Atenção, o governador enlouqueceu! Todo o setor elétrico de Minas Gerais a preço de banana! Compira! Hidrelétricas, redes de distribuição e linhas de transmissão com 80% de desconto! Serviço de atendimento à população, agora pela metade! No desmonte da CEMIG, sua conta de luz vale o dobro do preço! No Mega Saldão CEMIG, quem paga a conta é você! Agora vamos falar sério. Não dá pra fazer Saldão com o patrimônio de Minas. A CEMIG é uma empresa dos mineiros. Entre nesse movimento e diga não à privatização da luz em Minas Gerais. Essa é uma campanha do Cinde Eletro contra a privatização da CEMIG.